Olá, amante do terror. Para melhor entendimento sobre esse nível, recomendo você a ver o vídeo sobre o nível Corra Pela Sua Vida. Mas para refrescar a memória, Corra Pela Sua Vida, ou simplesmente exclamação, é um nível que praticamente qualquer um que está dentro das Backrooms está sujeito a entrar. Você pode estar andando quase tranquilamente pelos níveis das Backrooms, quando de repente, abre uma porta que dá direto para um corredor de hospital, com luzes vermelhas piscantes, um alarme de incêndio muito alto e um barulho de vários passos e rosnados vindos de trás de você. E quando você olha para trás, vê uma horda gigantesca de criaturas prontas para te fazerem pedaços. Se não quiser morrer, é bom começar a correr, o mais rápido que você conseguir. E é melhor estar em forma, porque você vai ter que correr sem parar por 10 quilômetros. Esse é o nível Corra Pela Sua Vida, mas temos o nível Perseguição no Hotel, ou simplesmente nível exclamação traço exclamação. Esse nível é uma subcamada do Corra Pela Sua Vida, e ele está entre esse nível e o Hospital Reverso, que é uma contraparte do Corra Pela Sua Vida. Mais pra frente eu falo sobre ele. Essa camada é muito semelhante ao original, mas com algumas diferenças. Diferenças bem significantes. Primeiramente, ele não é um corredor de hospital, e sim um corredor de hotel, mas com as mesmas características. Um corredor absurdamente extenso, luzes vermelhas piscantes, um alarme de perigo tocando muito alto e várias portas trancadas dos lados, e também elevadores fechados. A distância do nível original é de 10 quilômetros, o que já é muito, considerando que você tem que correr de várias criaturas. Mas aqui, a distância é desconhecida, mas com certeza é muito maior. E de acordo com outras fontes, são mais de 50 milhas, o que convertendo pra quilômetros, dá simplesmente mais de 80 quilômetros correndo a pé. E assim como no original, aqui também tem várias criaturas. Entre elas, os Deathmoths, Clumps e Rabbids, e outras entidades desconhecidas também, que teorizam serem exclusivas dessa subcamada. Duas delas são a Mãe de Todos os Medos e a Gosma Líquida. A Mãe de Todos os Medos é uma criatura alada obscura que te persegue implacavelmente quando a sua sanidade está baixa. E acredite, quando você pisa o pé nesse nível, a sua sanidade se esvai como água. Para evitar que ela te persiga, beba água de amêndoa ou coma uma barra de energia. Assim, você consegue recuperar uma boa parte da sua sanidade e evitar ser perseguido pela Mãe de Todos os Medos. A Gosma Líquida é uma criatura parecida com uma gosma que é feita de vários líquidos, como o líquido de carpete, alcatrão e, nesse nível, feito principalmente de dor líquida, se tornando uma das criaturas mais mortais, apesar da aparência. A quantidade de criaturas é massiva, beirando as mil, correndo simultaneamente para te estraçalhar. Então você tem que correr não como se sua vida dependesse disso, mas correr porque a sua vida realmente depende disso. Por isso que nas Backrooms sempre é bom se manter em forma, pois nunca se sabe quando vai parar em um desses dois níveis. Mas nem tudo está perdido. Lembra que eu disse que o nível exclamação estava entre o original e o hospital reverso? Pois bem, imagine que você está correndo desesperadamente nesse corredor de hotel e, de repente, você se vê em um corredor de hospital, mas em vez das luzes vermelhas, as luzes são azuis, não tem alarme, as portas estão todas abertas e, principalmente, não tem entidade nenhuma. Parabéns, você acabou de chegar nos corredores azuis. Os corredores azuis são como uma parte do hospital reverso, que aparece um a cada 8 quilômetros, o que é bastante coisa parando para pensar. Mas ainda assim, os corredores azuis são áreas seguras, onde você pode descansar e até passar um bom tempo lá dentro. Nesse lugar, tem vários recursos úteis que podem te ajudar a chegar no fim desse pesadelo, tipo a água de amêndoa, barras de energia, uma calculadora estranha e, muito raramente, a super água de amêndoa. Tem vezes que você pode encontrar entidades lá dentro, mas são entidades que não fazem nada. No hospital reverso, tem chance de você encontrar outras entidades perigosas, mas isso é muito raro. E, além disso, parece que nos corredores azuis, essas entidades simplesmente não aparecem. Eu poderia simplesmente ficar lá? Poderia, mas pouco a pouco, os seus recursos iriam acabar, e, eventualmente, você seria forçado a sair de lá. Ou você vai morrer lentamente devido à falta de nutrientes. E pior, você vai acabar saindo sem recurso nenhum, porque você consumiu tudo enquanto estava lá. Então é bom apenas descansar, pegar tudo o que você puder e continuar a sua fuga. Ah, e nunca, nunca tente realizar o noclip pelas janelas, porque se você fizer isso, os corredores azuis nunca mais vão aparecer, o que vai ser muito inconveniente, considerando que você vai ter que correr mais de 80 quilômetros sem nenhum descanso. A cada duas milhas, vai ter de duas a três portas destrancadas que podem ser usadas como saídas da perseguição. Porém, passar por elas não é uma escolha muito sábia, já que elas te levam para níveis considerados perigosos, tipo o nível 3 ou 6. E mesmo que você considere esses níveis melhores que a perseguição, fique sabendo que, em algumas raras ocasiões, eles podem te levar direto para o corra pela sua vida. Então, por via das dúvidas, continue correndo. Inclusive, é nesse nível onde se você correr até o limite dele, ou seja, passar um tempo incalculável correndo dos monstros, você vai encontrar uma escadaria que, se você subir, vai parar direto na Terra Prometida. Simplesmente, o melhor nível das backrooms. Sobre as outras saídas, eu falo mais pra frente. Outra diferença entre o original e a subcamada é que, além das criaturas, também tem vários perigos ambientais que podem te atrapalhar muito na hora da fuga. Ou até pior, serem os principais responsáveis pela sua morte. Tome muito cuidado ao tocar nos carpetes sem nenhum tipo de luva ou sapato, porque eles estão repletos de um veneno. Esse veneno não é exatamente mortal, mas vai te deixar muito mais fraco e lento. Lento ao ponto das criaturas conseguirem chegar até você muito mais facilmente. Então, se possível, evite os carpetes. De tempos em tempos, você vai ver algumas poças com líquido vermelho no chão. Não, isso não é sangue. É muito pior. É dor líquida. A dor líquida é uma substância tóxica e corrosiva que, se for consumida, vai te destruir de dentro pra fora lentamente. E, se for tocada ou pisada por pés descalços, vai queimar, corroer e infeccionar a carne de um jeito tão doloroso que morrer pra aquelas criaturas vai passar a não ser uma ideia tão ruim. Então, não dê o azar de perder os seus sapatos enquanto está nesse corredor. E, além disso, vai ter algumas fontes de água normal pelo corredor. Mas, não se atreva a bebê-la, porque ela está infectada pela praga de hidrolite, uma praga que geralmente está presente nas áreas escuras das poolrooms. Como e quando ela foi parar lá é desconhecido. E se você já assistiu o vídeo das poolrooms, sabe o porquê você não deve beber essa água, principalmente nesse nível. Os corredores azuis são seguros o suficiente pra terem postos avançados. Claro que não são muitos e nem muito grandes, já que as condições são bem precárias. Um deles é chamado de Posto de Safira, feito por um grupo desconhecido, mas dizem que eles estão em outra realidade. Eles têm 30 membros, são moderadamente guardados, trocam recursos específicos, vão ajudar os viajantes a saírem do nível, mas não vão deixá-los entrar pro posto e estão alocados na saída azul. O outro posto são os Expedicionários das Backrooms. Tem de 5 a 10 membros, são fortemente guardados, abertos a negociar qualquer recurso, vão dar comida e água aos viajantes e informá-los sobre o nível e vão deixá-los se juntar ao posto. E estão localizados em um dos corredores azuis. Felizmente esse nível tem mais saídas do que entradas, embora, infelizmente, isso não signifique que você consiga sair mais fácil do que entrar. Bom, entradas. Tem uma vaga chance de você entrar lá fazendo no clipping através do chão do nível 2. Entrar por uma porta destrancada no nível corra pela sua vida. Fazer o no clipping através de uma porta vermelha e oxidada no nível menos 1. Através de uma porta no final de um corredor, onde está escrito acima dela, a saída. Através da saída azul, localizada a mais ou menos 13 quilômetros depois do ponto de partida, ela vai te levar para algum nível aleatório. Essa é a mais recomendada, pois é a mais próxima e segura. Chegando no limite do nível, você vai ver uma escadaria que vai te levar até a terra prometida. Fazer o no clipping através de uma parede fora dos limites vai te levar até o vazio. Fazer o no clipping por uma porta nos corredores azuis vai te levar até o hospital reverso, ou então, o nível exclamação negativa. Fazer o no clipping através de uma pintura vai te levar para o nível que você estava antes de entrar no nível corra pela sua vida. Ao passar por uma porta de saída falsa, você vai ser levado até o nível The End, que não é o fim das backrooms, é só uma armadilha. Fazer o no clipping no chão vai ter uma chance mínima de te levar até o nível 217. Tem uma chance baixa de você encontrar um elevador com as portas abertas. Se você encontrar, se considere com sorte e entre nele, pois ele vai te levar até o Elevator, um elevador anômalo onde você pode escolher ir para qualquer nível do Cluster 1, ou seja, do nível 0 ao 999. Mas fique atento, se você passar por ele, as portas vão se fechar e a sua chance já era. Fazer no clipe por um elevador vai te levar até o nível 5000, o que não é recomendado por causa dos perigos desse nível. Apoio 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 Obrigado.